Pois é cara, que que sou de animal? Mano, eu nem to vendo o cara. Espera, eu vou puxar alguém no próximo, eles tão fodidos. Caralho, mano, meu dude tá muito bugado. Tem mais um whisker, né? De TRG aí, ó. Um bomba aí. Ô, Kiko. Olha, me diga esquerda, esquerda isso. Corta, 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 corta esquerda direita, corta direita. Com a boca, velho. Filho da puta. Ai, eu gosto. Joga muito. Pode clipar pro Highlight. Pode clipar, pode clipar. Ô, Michael. Valeu pelo 5 conto aí, mano. Muito obrigado, tamo junto. Mano, hoje recebemos já 13 conto já. Tamo junto, geral. Vocês não tem que me carregar, velho. Eu não conheço esse mapa, não. Só que o perigo que tá aparecendo a tela aqui, né? Eu tô de medo. Eu vou esperar só os caras dar o corpo dele. Falei pra ele, cara. Tamo junto, irmão. Caiu. Três pão com mortadela. Bom demais. Demais, cara, mano. Mas ele já vai entrar, já te falou. Muito bom. Tamo junto, irmão. Valeu de coração. Eu criei pra vocês na tela, né, mano? Agora eu tô... Farigan, pega C4, Farigan. Pega C4. Venha, 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 mano. Pega C4 e vai. Deixa eu dar certo aqui pra mim que tava ó. Que pouca. Isso aqui foi novo, filho. Eu vi, eu me abri ali, ó. Ai, cara, que pegou. Ah, mano, eu não sei. Tava, tava aberta, viado. Onde tá o cara? Ele tava quase. Ele veio da rua. Oi, meu chapa. Ele veio da rua. Ó o cara. E aí? Aí é foda. Se eu tivesse de 350, eu matava esse cara. Nossa, Pigor. É o Pigor. Ele tinha uma cota que ele tinha do... Ah, não. Ele já havia vindo escrito. Sim, mãe. Ah, mano. O viado fica off não, viado. Fica off não, mano. Eu falei pro Pigor roubar a conta uma vez. Ah, mano. Nossa, eu lembro dessa... Eu lembro dessa parte, dessa história aí que teve aquele robô conta. Os cara quer inventar... Inventar coisas só porque você é famoso, né, Pigor? É, mano. Falaram que eu era estrupador. Falaram que eu era estrupador. Falaram que eu era estrupador, mano. Os cara... É, eu tô nem credo, nem de toda live. Os cara era... Os cara quer hype, na verdade. Falei. Eles querem me travar. Já fui travado há 18 dias. Ah, o negócio é parar, é... O cara fala precisão, tá ligado? O negócio é você pegar um número e deixar só pra você, entendeu? E pra uns cara que você confia. Pô, mano, vê ninguém em marca, velho. Olha esse negócio. O celular no meio já tá 30 FPS. Vê ninguém em marca. Aí tá todo mundo lá. Tem que avisar. Só um prazo de um. Meu Deus, mano. Jesus, o cara apareceu ali. Ficou com essa merda. Ele matou geral. O cara tá ligado. 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 Mano, o cara tá ligado. O cara vai pro baixo. Mano, como que ele vem por ali, velho. Mano, dá pra ganhar velho. Os bombos é tudo aberto. Antes da merda. Dá pra comprar alguma fase, se conseguir. Mano, porque eu não sei fazer as tinas que ganharam um... Só fazer. Só fazer, mano. Só fazer por cima ali. Só fazer, beleza. É a cara, é a mano, é a velho. Cadê vocês mano? Cadê, cadê vocês mano? É um na China, outro no Japão, aí não dá mano. É velho, segue a calma. Aí, olha o outro onde tá. Não, não falem, não falem. Não, não falem, não falem. Não, não, não. Caralho! Tá de sacanagem, só pode. Não, 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 não. Que isso cara, velho. Acosta. Da onde que eu mando? Não, 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 não. Tomei costa mano. Vem velho, ruxa com o time. Cara, esse mapa mano, a gente só perde maluco. Olha, esse mapa é muito ruim. Não, vocês não estão sabendo ruxar, cara. Vocês não estão sabendo as manhas do mapa. É, eu não sei mesmo. É a primeira vez que eu mando o mapa. Não, não, não. Gente, vai de enganar. Tá bom, tá bom. Gente, vai de enganar. Tá bom, tá bom. Gente... Não, tá bom. Eu vou arrepender, cara. Eu não vou arrepender. Não, não. Esse mapa é afastado. Perfeito, não é um mapa. Vamos dar ao fundo. Tem um mapa que em acordo com a chuva. Olha aí. Vamos lá então. Não, mas tem que urchar, meu. Um mapa que empurra. Nossa senhora morreu. não tem como esse mapa aqui tem um cara ali boa volta B, volta B, mano tem como não, tá maluco aqui não morre de queda não, né? não, não não, não nossa, CS mais de queda, velho, não, senhor faz muito tempo que eu não jogo, velho aí não sei o que mais não tu é o Ice, mano? é, né? não, não sou nenhum Ice, não sou o Ice, mano é isso não sei o que eu vou plantar eles tão plantando na B aí? tô na B, tem cara B aqui, mano levei um B peraí, tô indo ao Costa tem um Costa aí tô plantando tô indo aí com você tem um indo aí, troca cuidado o que tem que iniciar? esse cara tô beitando aqui, velho então não tô olhando não, tá? o CT, olha o Costa fala, fala, salve aí o ID salve o KK como é que vocês estão? cara, o cara não tá aqui não eu vou vazar, senão eu vou morrer eu também ele deve estar na nossa base eu tenho certeza que tá na nossa base eu aposto que o Beagle vai morrer quase que tá na nossa base morreu, ruim agora time, dá pra ganhar, mano dá pra ganhar a fase desses caras depois chama próximo não vou mais não, irmão o celular meu tá 13% o celular da minha mãe tá pouca bateria também é um A01s, eu acho não, A01 core sei lá bora, taca tudo aí, taca tudo bora, bora batei OU na rua batei OU por cima do telhado mas eu não vou voltar pra ver bora, 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 rapaziada tá engolido, vai ter um cara dentro do bom plantei, plantei, vem embora, time meu Deus, tá muito viado, muito viado ah, mano, olha esse cara jogando ah, mano, olha isso não, não clica contra eles não não, plantou errado, hein, plantou errado não, tá certinho não, viado, mas tá a GF aqui, mano tá vendo o nome da K1, não, o seu f*** calma, cara boa, só tem um, só tem um, mano tá aí, tá aí, CT meu Deus, é isso que é brincar demais, mano se ganhar, ganha gozada do Aze é fora, mano boa, moleque, joga muito ganhou, ganhou é isso, tira a rola pra fora, goza nele para de falar isso, mano eu tô em live, cara meu Deus mas eu saio pro Fire Gun, salve, mano saio pro Fire Gun, e Fire Gun tá jogando comigo tinha um, escoburgo tá, o Escobar, e é 혹ado広ante né ele é seu amiguinho, né o Fire Gun, você tem que assistir eu mas você parou de me assistir e é se junho mal quebleca me mano, que mapo ah, mano aí você o o o o o o o o O que é que vocês não pararam? Costa, Costa, Costa! Costa! Que mapa esquisito! É, cara, uma hora ou outra, SCT, eu tenho que ir mais rápido. Mas os caras não seguem cá, o que a gente fala pra nós? Os caras não roxam. Viva do céu! Viva do céu! Viva do céu! Viva do céu! Vai, cara! Viva do céu! Viva do céu! Viva do céu! Viva do céu! Parabéns, pegou o cara que tá roxando aqui. É um maluco. Tem um lá atrás, eu acho. Peguei o cara, peguei... Aí vamos marcar agora, os caras tão vindo costas, certeza. Só marcar. Mas tô roxando aqui, mano. Você deveria roxar também. Cadê? Onde você tá? Tô quase... Tô quase no Bomb já. Quem vai me ajudar? Caralho! Flash top! Viva do céu! 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 Bora, vai ficar gato. Agora a corda aqui na base. Estou na... CT. É... Que isso é, Márcia, não era... Ai rapi, meu deus do céu, campo a 2 é perda essa merda. Do Apple que é F1 né o Kai? Mano, C4 velho. Onde que é isso? STT? STT e mídia velho. É, aqui é STT. Foi quase, foi quase amigo, foi quase. Bora, bora, bora. Ele vai tá aqui na base, alguém pegar a arma aí? Breach. Nossa, que cara horrível, meu nome. Ó, riquinho tem iPhone. Ah, mas eu achei na rua esse iPhone aqui. Ah tá. Mentiroso! Queria achar um iPhone na rua também. Tia, porra essa. Tô com o pau, Cleitão. Quer fazer onde? Quer rush onde? Vamo lá pegar esse cara da B, vamo. Ele é de poupar. F1, vamo lá pegar o carro. Não importa se é isso. Puxa. Por favor, F1 ligando, vamo. Parabén, parabén. Quer tentar subir? Óbvio, irmão. Caso tenho. Ah, mano. Ligação também entra. Os vcs são muito podres dessa van. Pois é cara. Que que sou de animal? Mano, eu nem tô vendo o cara. Pera, eu vou puxar o vc no próximo. Vem pra lá mano meu touch tá muito bugado Tem mais um, tem mais um ice cream De TIG ai ó Ô pico Se ganhar mais cinto, se ganhar mais cinto Se ganhar mais cinto, se ganhar mais cinto Direita, descorte direito Com a boca véi Filho da puta Aí eu gosto, tem coisa Joga muito Pode flipar pro highlight Flip aí véi Abre lá o fighting O cara roxou, dois roxou, dois. Olha eu, velho. Que maluquinha, era dois. Não sabe não. Tadinha o pilha, achei que... Cuidado. Aonde? Olha o pixel desse jogo, cara. Mano, eu não sabe. Esse dano da moral que criou esse mapa aqui tava com a cabeça pra baixo. Digo, me manda um beijo. Beijo pra você, mano. Odeio. O adeus do criador do copo. Nossa, Digo, me manda um beijo. Foda, velho. É, mano, eu não posso nem falar o nome do cara. O nome do cara é Odeio Preto. Digo, me manda um beijo. Não pode falar o nome dele, não é? Eu não. Eu vou lá na live só pra falar o nome. Tem aí, tem aí. Odeio Pops, tá aí, tá aí. Valeu nada. Se inscreve no canal aí Odeio Pops. Pode doar, galera. Doa no Pix aí. Doa. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Cadê ela fez o Ace, velho? Calma, puxame essa. Ah, não, mano. Bora, 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 bora. Vamos lá direto. Mano, taca a flash por cima e smoke tudo, mano. Boa, ninguém quer me drippar nada, não. Eu to sem ar. Eu dropo, eu dropo, eu dropo. Dá não, dá não. Tô na merda, hein. Acaso. Agora na moral, vou fazer sexto ponto aqui. Calma, cara. Fazer sexto ponto. Vamos lá pegar. Bora, tem que ter mais aqui logo, velho. Vamos mandar, eu vou usando duas na mão. Vamos lá, vamos lá. Vamos mandar, vamos lá. Tipo, eu to usando óleo aqui com eles. Tipo, eu vou descartar no PC. Sem problema. Taca o drag! 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 Tem zumo chuor sem smoke. Plantei! Busca o drag! Cubra, cubra! Tem no ar e não! Lembra que HDMI fica? Mas ele está falando noescente! Tem um... pode ter um. Mantei um. Moto num do! Ah, matei! Vamos fazer um caminho! Ah, moleque, c Ungo包. Mantei! Se ganhado. Atacado. RECARREGA, 5 BALAS Esquerda direita, 5 BALAS Valeu, valeu Mas é velho, desse mapa que eu não joguei faz tempo Tudo lá, tudo lá Ó, olha a bola, o cara me caga Nossa, sai fora O mapa é muito bacana Meu Deus do céu Mano, fica foar velho Fica só um D, só mano Porque esse mapa aqui Mano, se puxa esse mapa aqui tem que quitar alguém RECARREGA, 2 BALAS Nossa senhora, os cara levou todo mundo Bora fazer foar Bora, bora Não, 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 foa Não, deixa ele B, deixa ele B então Fua Tá bom né, tá bom Confia na call cara, confia na call Aí os cara faz F1B e eu vou rachar Não, só F1B, mas vai tudo costa Relaxa Vamos fazer a call dele então Fua aí então Direitinha, direitinha Vem, vem aqui Vem por aqui, pela esquerda aqui Vem Tudo aqui, tudo aqui Tudo aqui, tudo aqui Nossa, nem foar a gente vai ganhar Peguei Umwoneta É o melhor deles É o melhor deles Não tem que chorar Mas esses cara não compraram arma e fizeram eco, como assim? É ótimo, eu vou te falar o que é que eu gostei dele. Boa, Pigor. Eu tenho certeza que eles vão B agora, eles vão B. Certeza? Você tem certeza? Não, mas eu tenho 50% de chance. Ah, eu tenho que ficar na cauda do Pigor, cara. Salve, Brenda, e aí? Como é que você tá? Eu vou B, já que ele falou que essa cauda é a cauda, então eu vou lá. Ah, eu vou B junto com ti, mas eu quero que tu vai lá. Não, vai todo mundo B não, né, velho. Vai todo mundo B não, cara. Vai todo mundo B não, cara. Tá de alp. Vocês quer fazer fubei, mano? É, ajuda. É a, mano. Ah, sua minha tá travando, cara. Mano, os cara só vai a, velho. Fiquei cegão, velho. Fiquei cegão, hein? É, fiquei cegão. Então... É, ajuda o cara lá, mano. Sabe o que você faz pra não ficar cego? É a, é a, pode ajudar o cara. É, ajuda o cara lá. Uxi, high life. Sim. Meu Deus, vocês vão perder não, né, velho. Eu preciso que estão bangar, meu Deus. Não ligam. Olha o Scope, metalei o UpGour. Cadê? Mano, fica só um... só fica um de AWP só, velho. Tenta, 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 tenta. Meu Deus. Ah, cinco, 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 cinco. Quem é o dono dessa voz gostosa? É o Ice, eu acho. Pegou... pegou cinco, né, eu acho. Ou não? Mano, fica só um de AWP só, velho. Porra, esse G é bem mais privilegiado, né? Pô, UpGour top frag, hein? É, mano, não sei como também, né? Me tropa... kitzinho aí, kit. Tô pobre, tô pobre. Ah, cair, falta a cair. Venha, vai pra lá, mano. Não traza não. Tamo lá, tamo lá, relaxa. Faz a banquinha sempre por cima aqui, ó. Não, velho, se for A de novo, eu vou te ajudar. E-A, e-A. E-A, e-A. Não, não, só tem um A, só tem um A, eu acho. Não, não, tem só um não, velho. Então eu vou ser comido aqui. Não, tem B, tem B. Muitos B. Tem B no B, né? Os caras tão mais pra base ainda. Ah, não. Meu Deus, CT, CT. É, é eco deles, ótimo. Oi. Mano, onde que é, velho? Calma aí. Eu ouvi dizendo que era CT. Meu Deus do seu! É só eu virar pro lado pra ver que tem um cara lá dentro da AP e chega um moleque do CT. Lindo. E acho que ele é bom. Ah, mano. Ah, mano. Vou guardar. Não tem... Não tem o dinheiro, mano. Ah, do lado. Fica aí em cima. Vai no caminhãozinho da base que fica só gravando na laje. Boa. Boa. Se fosse eu, eu não enxergava a vianda. Eu, 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 eu tenho a praia de vista, pô. Eu tô sem óculos. Maluco, eu jogo uma tela mó pequena. Cês tão ligado o iPhone 5S? Sim. Nossa. Então, é o S de primeira redação. E eu preciso trocar esse celular já. Tá aguentando muito. Mano, eu tenho a praia de vista, velho. Eu não enxergo muito bem também, não. Mas eu uso óculos. Eu também uso óculos, cara. Eu também não. Então, mano. Pigo, às vezes ele mostra umas fotos sem camisa que, olha, não tem como resistir, velho. Gostou, mano. Eu sei que você gostou. Pigo, pergunta se eu vou. Se o Fire vende essa conta dele pro senzinho, hein? Tu vende? MR? Tu vende sua conta? MR? Essa aí, né? Ô, Fire. Oi. O cara perguntou se você vende a conta, carai. Eu gastei 500 pila nessa conta. Nossa senhora, velho. Tirou 500 pila, não, vende? É, é, é. É a, eu acho. Não, né, não. É sim, é a. Pigo, pergunta. Desmulto. Gastei, acho que 150. É, pode ficar. Ainda tá. É. Uma base. 操 sentada. Quer tocar no corpo assistêmico? Quero ouvir pra você morrer. Ei, você é... Sem chain. Mas, chamei, gente. Por quê? Não, pico a boda. o cara velho eu não sei eu tinha visto que ela tava no CT aqui eu peguei outro cara eu acho que ela foi B fica na fica na Pico eu não tô a não mano eu tô avançado na escada aqui da CTR eu acho que você ganha assistência velho otofuck ela tava minha daça eu dei dois que ela perdeu ela é a Lana aqui eu acho que agora é B mano é A mano marca marca sai da base velho sai da base E aí E aí E aí o meu deus o parabéns mano recebi meu mesmo você faz mentira velho mentira e aí E aí E aí não Sai fora né Que imigável girafins Ah, estou sem aqui Ligação Ligação, ligação Onde tem ligação? É entre-se aí, sabe? O que deve ficar velho? Aqui é onde eu estou Meu Deus, não, não, não Como velho? O cara cagou muita bala boa Tem quinta base, mano Ah, velho É o AIS Não estou voando Caralho, que isso Parabéns então Caralho Parabéns LK Só tem tu Oi É, só tem tu, pobre Ah, mano GG Ele não sabe o que vai ficar, eu acho Ué, isso, cadê tu, velho? Ah, boa Caralho 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 Ah, só tem o que vai ficar Caralho Mas vocês são horrível, né? Eu te deixei a SA, hein? Tamo junto, tamo junto. Meu Deus, cara. Sai da eficaz, cara. Pegue a arma aqui, pô. O cara morreu ainda, pô. Vamos ganhar, vamos ganhar isso aí. O bagulho tá fácil. Oh, eu só vou ali pegar a pizza, tá? Rapidinho. Não, 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 não. Para, para. Tô zoando, tô zoando, tô zoando. Vai, vai. Eu tento pegar essa pizza aí, mas já perdeu o jogo, já. Vai ser B agora, hein? Sei não. Oh, não. Meus cara tá cagando. Pô, pra que tantos A, velho? É toda hora que eles tendo A? Claro, velho, claro. Peraí, só expulso. Oh, tem B, tem B. Onde que é a C4? Onde tá a C4? É, eu... Fala, comunica. C4 tá A, cara. Pacete, caraca, me ajuda, velho. Vocês não falam de A, velho. Vocês não estão com a comunica. É mid, o cara tá mid, tá na rua, tá na A. Uma porra toda. Olha lá. Olha aí, olha aí. Mano, não dá. Eu não consigo. Eu não entendo esse jogo, velho. Não entendo esse mapa. Eu não entendo nada. O cara saiu. Meu Deus, cara. Do nada a ver, velho. Pô, bora time, na moral, mano. Tamo quase ganhando. Bora, fiado, na moral. Passa, qual é o time, na moral? Oh, me droga, me droga. Na moral, cara que tá mal. Marca, marca certo. Eu tô sem dinheiro, eu tô com... Puxa, olha, como é que tu tá sem dinheiro, criança? Alguém me dá uma arma? Tá bom. Fiz kit pro pigro daí, velho. Eu tô sem dinheiro, eu tô com 1.100 só, mano. Não, eu fiz kit, caralho. Pega, tá com o segredo. Ah, tá, mano. Bora, velho. Cadê a marcação top de vocês aí? É B, é B. É B, é B, é B, é B. Certeza, mano? Tá. Abre isso. Tô louco, eles vão descer, ah, eu morro. Tão indo por aí. Morro? É B. Se não for B, é o tio. É B, cara, eu não tô com o resto. Ai, eu não vou. C4, tá ali, eu matei o C4. Tem ligação aqui? Tem, tem, tem. Não, é, é o, é, é de pares não vão dar retank, porque eu tinha matado o C4 e me separou o cara do meio. Ah, papa, não. Tem um aqui, miado, tem um aqui, miado. Tá aqui na esquerdinha, ele tá na esquerdinha. Eu deixei miado um cara, eu também. Ele tá aqui na esquerdinha esse cara, rolando. Tá onde? Bigo, Bigo, cuidado, cuidado, ele vai te pegar, ele vai te pegar até o local. Boa, velho, e isso agora, mano. A forma de se transformar para o nosso lado é o nosso objetivo. O que é o nosso objetivo? ... 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 Meu Deus, tá diabo. Defusa, mano. Vai, velho. C4 tá aí. Só tem um AWP e outro cara ali, mano. Defusa, pode defusar. Ah, mano. Oh, não! Meu Deus, Fari, o que você tá fazendo, mano? Meu Deus, velho, bagulho eu ganho. Não, cara, cara. Eu tava bangado e você morreu tudo. O cara tava na sua frente, velho. Porra, eu levei os meus, velho. Eu fiz a minha parte, mano. Não, é o bangado, filhote. Bangado? Tá bom, tá bom. Para de gritar, para de gritar, mano. Perdeu a graça, piada. Sim, mano. Meu Deus, caramba, perdeu o bagulho. Não tem uma chance ainda, bora, mano. Tem, ó. A corredor, que veio do mídia. O que tá aí, nó? Carai, também tem uma flecha na cara. Tô no centro. Sabia. Pô, meu, tá lá, pum, pum, pum. Nossa, velho, tô sem, eu acho que eu tô sem arma na próxima. Tô indo ver, mãe. Meu Deus, mano. B. Vão B que eu vou ficar A, mano. Bico, pode avançar, não tem cara aí. Como é que tu sabe? Porque os caras já tão dentro do bombe da B. Certeza? Tá bom. É, realmente. É, sim. Eu vou tentar pegar a costa. Tá lá atrás. Vai, Bico, se tu correr, talvez tu consiga pegar. Ele tá bem ali nas cadinhas. Tomei, tomei, tomei. Caralho, tem nem tudo, maluco. Bora, só mais dois pontos, mano. O mapa é bem CT. Alguém atrapa? Alguém atrapa? Olha, pessoal, 18 nois, valeuzão aí. Só a mamães carregando. Tô sem drop. Tô sem nada, tô sem drop. Eu tô com drop, tô com drop. Toma aí, ó. Eu tô sem dinheiro agora, não tô com nada. Valoriza. Ó, tem ligação na capa da lei, né? Trigão, flash, trigão. É B? É onde? Passa a cala, velho. Passa a cala. Você vai ficar com a cala. É B? É B, é B? Não sai da... 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 Nossa, morto! Me matou costa. Eu fiz a boa, hein, filho. Fiz a boa. Fez, pô. Boa, moleque. Só um ponto só, mano. Boa, boa, boa. Se a gente ganhar, você dá um cristão. Não, não vai desmanetizar minha live, mano. Tem 5H aí na base. Tô cego, tô cego pra caralho também, mano. Caralho, tô cego de novo. Ah, esquerda, esquerda. Ah, pode cá. Ah, mano, que isso, ajuda o time. Tudo lá aí, mano. Vai entrar, tô dando bombe, tô dando bombe. Mais um, mais um, mais um bombe, moleque. Que isso, mano. Salve light aí, mano. Vai perder aí, vamos... Pronto. É isso, pessoal. Valeu quem assistiu a live aí, mano. Tamo junto. Valeu, Pico, valeu. Valeu, rapazinha. Valeu, valeu. Valeu, mano.